Então tá bom, quer barato? Quer nada? Seja geliosa. Qual é que você quer então? Conta pra nós. Só na escola? Qual é a da escola? Vamos ver a da escola qual é. Cuidado. Você tinha que ter vindo de tênis, igual seu pai. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lavoura, não lava porque não quer. Não é você que tá cantando, sou eu, o sapo. É o sapo que tá cantando. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Como que o sapo chama, amor? Só que você chama o pé. Diga o pé. Diga o pé. Diga o pé. Agora tá filmando. Agora tá filmando? É. Nem sei depois como é que eu vou ver isso, né? Mas... A família... Tinha que ver. Família... Buscar perto. A família Pirulito. Tá mais que a família errada. Só que... Tá faltando vampiro. Só o terror. Tô do novo? Tô do novo? Tô do novo? Então não canta nada. Não canta da galinha. A galinha, da minhoca. Tadinha. Calma, carinho. E a minhoca? A minhoca também não. Ué, não estou com medo. Então eu vou cantar. A galinha é magricera. Parabéns, a galinha é magricera, gente. A galinha é magricera. Não, eu não. Eu não, então conta a você. A galinha é magricera. Você está com bobó? Você está de bobice? Então eu vou embora. Mãe, o que é isso? Vai bobir. Para ter o quê? Comer a garrafa aqui. É, mingau de tia. Vai embora aqui. Eu vou embora para a minha casa. Não está ruim, não. Minha casa tem um tapete redondo, não é? Quer comer por aula? Não, não gosta dessas coisas. Não gosta? E aquele empolho que você comprou? Quantas dessas coisas tinham? Isso aí, vamos. Ani. Vamos, Ani. E aí, você come ou continua? Uma careta. Tem dois jeitos que agrega essa bateria tua, né? Tem outro jeito? Tem, tem. Tipo um negócio de telefone. Tipo uma base. Se eu botar o... Direto em cima da base. Não sei se ele fica botando fio dentro da cama, ele tá botando ali, deixa a base ali. Olha essa língua, a luz. É. Aqui, eu vou aqui. Não é memory stick não, né? Hein? Memory stick. Não. Não, ele comporta até o memory stick de 8 gigas, só que tem que comprar. E o memory stick de 8 gigas custa 400 reais. É. É. Praticamente o preço da câmera, né? É. A câmera é salgadinha também. É. É que os caras ganham dinheiro. A gente vai dar o mesmo esticado. O preço dela pra comprar. 400, 400 reais. Não. Meio fruta, ó. Meio fruta. Coisa queijo. E o suco. E o suco. Tem suco e água. Não, suco. Se não beber nada, vai ter que beber lá no oeste. Não. Eu vou beber aqui em casa. Aqui em casa, mamãe. O que você vai beber? Abaipa. Abaipa. Não tem água. Água normal, né? Não. Água normal. Não é normal não. Eu quero suco. Quer suco? Suco. Temos suco? Suco. Pode fazer. Tem morango. Não, aí não soube. Só fazer um suco de morango pra ela. Eu vou suco de morango pra ela. Suco de morango pra ela. Isso não é uma escadinha, não pode subir aí, não, não, não. Tem liquidificador, com lutinha. Vai em casa. É o mesmo. E aí, Pepe? É bonito, hein? Eu, eu, eu. Senta lá do lado, papai. Olha o banquinho, filho. O banquinho tá aí. Aqui. Não, tá lá, meu irmão. Aí, aqui. É, senta aí, você. Isso, pra vovô filmar. Uma música. Hã? Eu não vou catar, eu não vou catar, já vou catar uma história. Bate o sino, Pepe. Não, eu vou catar uma história. Ela vai contar uma história. Ah, você vai contar uma história? Então, conta. Então, conta. Uma de mim, a rapa, eu tenho que entender. A chapéu que não tem ver? Então, eu acho que a mamãe, é pra voer, 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 é pra voer. É pra voer. É pra voer. Conta eu? É pra voer. É pra voer. É pra voer. Uma menina, da floresta. Vai pelo rio. Vai ser a chapéuzinho. Não foi, né? Não foi. Desobedeceu a mamãe, e foi pela floresta. Isso. Aí ela foi cantando. Pela de novo. E aí ela foi cantando. Uma bolazinha, um treino, um treino, um treino, aí eu vou cantar, vai até a noite. Eu vou louco, 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 eu perco a menininha, a tapete, alvo. Quando eu foco, tem aqui, pê no pão, água, tem pé no foguete, o pai, e a minha pão. Vai pela estrada do rio, tem melhor, não tem novo, né? Aí ela foi pela estrada do rio. É a sua netinha. Aí ela foi pela estrada do rio. E ela foi pela estrada do rio. Aí ela foi pela estrada do rio. Aí ela foi pela estrada do rio. E aí ela foi pela estrada do rio. E aí ela foi pela estrada do rio. E aí ela foi pela estrada do rio. Aí ela foi pela estrada do rio. Aí ela foi pela estrada do rio. E aí